Olha como você fala com as pessoas, professor, tenho um pouco mais de respeito Assim como vocês estão me respeitando, chega a ser curioso ouvir isso A ética não é um vestido de malha que você alarga ou atrouxa de acordo com a sua vontade A ética, meu caro, ou minha cara, eu não sei, tem um tamanho só Sempre com palavras lindas pra não se enganar Mais baixo Sempre essa prioridade, bom e crítica Cresceu A ética tem o tamanho que eles querem, a onda tem o nome que eles querem A dignidade é o grito que eles fingem Ainda não, ainda não Ele vai, ele vai tentar fazer que se dá pena Ele vai tentar fazer a sua cabeça Ela vai tentar te alugar Mas só lá sem parar vai te calar Eu preciso... Olha como você fala com os desenhos O antigo sabe mais Só quando convém Ou sente que ficou pra trás Só quando convém Ou sente que ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás